os menino e menina chique ou não e aí mais uma sexta-feira eu falei pra vocês semana passada né semana que vem quando eu voltar aqui nós já vamos tá em setembro e é isso aí hoje sexta-feira dia 1º de setembro de 2023 e aí como que foi a sua semana como que tá o planejamento aí ó setembro outubro novembro dezembro falta quatro meses pra gente entrar em 2024 dá pra fazer muita coisa viu meu amigo muita coisa se você começar hoje em quatro meses até virar o ano você consegue fazer muita coisa como que tá aí os seus planejamentos e vamos direto no assunto que o vídeo de hoje eu escolhi um tema muito bacana é um tema recorrente aqui nas minhas redes sociais muita pergunta chega aqui falando desse tema muita mensagem o pessoal dando depoimento hoje eu quero falar o seguinte ninguém me apoia a mas eu quero fazer tanta coisa na vida mas ninguém ninguém me apoia vem comigo vamos conversar um pouquinho menino e menina chique ou não galera como que vocês estão olha nós aqui de novo nesse nosso escritório top pedilinho vamos conversar um pouquinho gente hoje eu quero falar um assunto que é bem recorrente aqui nas minhas redes sociais chega bastante pergunta aqui sobre esse assunto também chega depoimentos de várias pessoas aqui sobre esse assunto e o assunto é o seguinte ninguém me apoia Lucas eu tenho um projeto de fazer assim 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 mas ninguém me apoia eu não tô tendo apoio de ninguém Lucas eu queria estudar em outra cidade mas ninguém me apoia Lucas eu tô pensando em começar a trabalhar é na agricultura mas ninguém me apoia ô Lucas eu vou montar uma loja aqui na minha cidade para me vender roupa mas ninguém me apoia eu tô querendo montar uma barbearia cara lá na garagem da minha casa dá para fazer uma barbearia legal mas ninguém me apoia cara vamos conversar igual gente adulta e vamos deixar a nossa criança de lado porque todos nós temos uma criança dentro de nós sabe começa a estudar sobre isso você vai saber uma criança que tá gritando aí que ninguém te apoia vamos ser um pouquinho mais adulto e eu sou uma ótima pessoa para falar para vocês sobre esse assunto que ninguém me apoia sabe por quê porque lá em 2005 quando eu deixei minha querida Delfi Moreira minha cidade natal e fui morar em Goiás em busca de fazer o meu pé de meia em busca de crescer na minha vida profissional e pessoal eu não tive apoio não gente o meu pai e a minha mãe eu acho que na época eles nem sabiam o que eu tava acontecendo sabe porque eu corri atrás de tudo eu mandei currículo na internet eu fui chamado eu participei de entrevista 600 quilômetros de casa eu fui selecionado e comecei minha jornada eu só falei para minha mãe tô indo lá perto de Brasília tal eu lembro só que a minha mãe falou nossa mas é perigoso demais falei mas mãe como é que é perigoso a senhora nunca foi como que a senhora sabe é o coração de mãe né a pensão de mãe nossa muito longe tal não gente sabe às vezes você quer mudar de lugar e a sua mãe e seu pai às vezes fácil nossa mas é longe nossa perigoso lá você não conhece ninguém então entenda que isso é amor de pai de mãe seu pai sua mãe quer vocês por perto mas se você sentir vontade de fazer alguma coisa na vida lembre-se que a vida é uma só e ela é passageira demais sabe então lá atrás eu não tive tio nem primo nem amigo ninguém me apoiando não Lucas vai vai em busca do seu sonho vai dar certo você é um menino trabalhador vai o meu pai a minha mãe me abençoou me deu a benção e eu montei no ônibus peguei a proteção de Deus como sempre e fiz acontecer na minha vida sabe sabe o que é esse negócio quando você fica assim ninguém me apoia é porque você colocou na sua cabeça uma historinha você plantou uma historinha aí que você não faz o que você tem vontade de fazer porque ninguém te apoia e toda vez que você pensa em fazer você se agarra nessa sua historinha infantil aí que fala que ninguém te apoia porque as pessoas vão falar pra você que isso não é pra você que isso não vai dar certo meu amigo entendo uma coisa pra você que quer montar um negócio 98% dos seus clientes serão pessoas que você ainda não conhece você tá entendendo os seus amiguinhos os seus parentes não vão ser seus clientes os seus parentes é duas coisas na maioria das vezes ou eles querem de graça ou eles não compram de você então não monte o negócio pensando que os seus amigos os seus parentes vão ser os seus clientes porque não vão quando você falar eu quero estudar em uma outra cidade dedicar na minha profissão não espere não espere incentivo de muita gente porque quem vai precisar estudar é você quem vai ter que buscar os objetivos é você eu tenho a maneira de dizer o seguinte você pode ter a melhor torcida a ir do seu lado a seu favor naquilo que você tá fazendo seu pai a sua mãe seu marido sua esposa seu namorado sua namorada seu melhor amigo você pode ter a melhor torcida mas você é 100% responsável pelos seus sonhos então para com esse negocinho de que ninguém me apoia faz acontecer tem um livro que eu leio ele praticamente todos os dias e eu vou te sugerir ele aqui que se você pudesse ler somente um livro na vida é a bíblia sagrada lá naquele livro maravilhoso você vai encontrar a resposta para tudo que você busca na sua vida em uma passagem fala sobre Davi aquele que matou o gigante Golias porque você fica aí ninguém me apoia ninguém apoiou Davi ninguém sabe Gessé que era o pai de Davi esqueceu dele Saúl que era o rei da época não acreditou nele não acreditou na capacidade dele e Golias que era o gigante que chegou ali na região afrontando todo mundo ele zombou de Davi e sabe o que aconteceu? os três perderam Gessé perdeu seu filho perdeu seu empregado porque era Davi que cuidava das suas ovelhas Saúl perdeu o trono porque tempos depois Davi foi o rei de Israel e Golias perdeu a cabeça então meus amigos entendo o seguinte quando ninguém te apoiar isso tem que ser combustível para você ir e fazer acontecer porque quando você tem muito apoio parece que o negócio vai ficando fácil né nossa vai lá você vai dar conta nossa monta lá sua barbearia vai dar tudo certo você vai ter uma baita de uma clientela cara você quer montar uma loja de roupa nossa vai dar certo conta comigo no que você precisar ah se fosse assim né parece que ia ser mais fácil mas não é meu amigo ninguém que chegou lá lá no topo ninguém que alcançou seus objetivos foi fácil ninguém sabe só eu sei só eu sei quantas vezes na hora de dormir eu colocava minha cabeça no travesseiro e chorava chorava porque estava longe de casa chorava porque as vezes não tinha dinheiro para comer um lanche chorava porque as coisas não estavam acontecendo do jeito que eu queria mas eu tive capacidade resiliência e muita muita oração para poder aguentar e suportar as pancadas que o processo da vida deu em mim sabe e eu digo isso para vocês coloquem Deus na frente orem se benzem se blindam se protejam tenham dedicação tenham comprometimento para com esse negocinho de que ninguém te apoia ninguém tem obrigação de te apoiar seu pai e sua mãe já te deu a vida a única coisa que um pai quer de um filho é que ele dê certo na vida seu pai só quer que você dê certo você entendeu a gente fica querendo que os outros passam a mãozinha na cabeça da gente sabe você fica querendo holofote confete aplausos para com isso cara na maioria das vezes aquele que está fazendo acontecer é solitário a estrada dele é dolorida você entendeu então se brinda de muita oração porque vai ter muito olho gordo em cima de você porque aquele que não faz meus amigos ele odeia ele detesta ver aquele que faz sabe por que seus amigos não te apoiam da maneira que você queria que eles te apoiassem porque eles têm medo de você sair na frente e ser superior a eles é o medo deles eles não pensam que você pode dar certo e mudar também a realidade deles não eles têm medo de você sair na frente sabe então vai pra cima faz acontecer a vida é uma só para de contar essa historinha aí que está dentro da sua cabeça dizendo ninguém me apoia enquanto você está falando aí que ninguém te apoia sabe o que está acontecendo o tempo está passando e você está ficando para trás agarrado aí na sua zona de conforto que de conforto não tem nada né ela tinha que chamar a zona do preguiçoso ou às vezes zona do medroso né ou às vezes a zona daquele que dá desculpa a zona do reclamão porque eles colocaram o nome nessa zona de zona de conforto só que de conforto ela não tem nada porque às vezes você está vivendo aí sua vida medíocre você está sobrevivendo não se ofenda não que eu só estou aqui para te falar daqui do fundo do meu coração então não se ofenda não mas às vezes você está vivendo uma vidinha medíocre aí porque você é um cagão sabe porque você está esperando apoio você está esperando aplauso você está esperando festa você está esperando confetes holofotes sobre a sua cabeça e não vai acontecer não vai acontecer sabe seu pai sua mãe não tem obrigação de nada faz você dá conta você é único e ó essa digital aqui ela é minha no mundo não tem uma igual e você também você é único Deus te fez único Deus te colocou nesse mundo para você fazer acontecer então vai lá e dá conta do recado você consegue mas entenda que o processo vai ser doloroso mas quando você começar a fazer um pouquinho a cada dia quando você começar a entender que a vida é feita de altos e baixos quando você começar a entender que nem sempre as coisas serão do jeito que você quer vai dar certo o maior problema dessa geração hoje chama-se imediatismo as pessoas querem as coisas para já as pessoas querem plantar num dia e colher no outro as pessoas querem sair da faculdade já tem uma big de uma profissão um cargo alto e um baita de um salário e não vai acontecer o problema dessa geração hoje é querer cortar atalho cortar atalho para de cortar atalho e vai pelo caminho da construção só assim você vai chegar lá para com esse seu imediatismo e para com essa historinha de falar que ninguém te apoia tem um montão de gente que está aí pronto para te apoiar só que você você não acredita em você como que você quer exigir de outras pessoas que também acreditem em você começa a fazer que a hora que dá certo você vai ver não vai te faltar apoio fica com Deus eu já falei demais tamo junto aquele abraço tchau obrigado tchau